Tenta, 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 tenta Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no cafofo a todo instante Desenvolve o sensualismo no detalhe pra tu ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer Poxim, 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 poxim Então desce, vai mexendo Então vai, no talento, vai, remexe E aí? Vai, 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 vai Desenvolve, sensualiza, no detalhe pra tu ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer Ela faz a posição Vai, no talento, então desce Vai mexendo, então vai, no talento, vai, remexe E aí? Vai, no talento, então desce Vai mexendo, então vai, no talento, então desce Não, ah